No início do programa a gente conversou com o padre Júlio, que ele é o paroco lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida, porque amanhã é 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e os católicos têm muita devoção por esta santa. E amanhã a Tati Simon preparou uma reportagem muito especial. Confira. 12 de outubro e é dia da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, os fiéis ainda não terão a tradicional missa campal para celebrar a festa da padroeira por conta da pandemia da Covid-19. Mas outras atividades religiosas fazem parte do cronograma. A programação religiosa da paróquia obedece todas as exigências do decreto municipal. E por isso, seis missas serão realizadas ao longo desta terça-feira, dia 12 de outubro. A paróquia vai realizar missas durante todo o dia. A cada duas horas, inicia-se uma nova celebração religiosa. Os horários serão os seguintes. Pela manhã, às seis, às oito e às dez horas. Depois, ao meio-dia e à tarde, às duas, às quatro e às seis horas da tarde. Porque vai ser necessário o agendamento. Então, as pessoas precisam procurar a secretaria paroquial e fazer o seu agendamento dentro desses seis horários para que a gente consiga organizar os devotos na capacidade que o decreto municipal existe para celebrarmos com segurança. E qual que é a capacidade a cada hora de missa? A capacidade do decreto agora é 70%, né? Então, deu uma flexibilizada nessa ocasião. Ano passado foi mais difícil ainda. Então, esse ano nós estamos com um pouquinho mais de folga, podemos dizer assim.